Olá, estamos aqui em mais uma noite com os Anjos da Madrugada. Estamos aqui, preparamos o banquete, como você acompanha, para atender a necessidade daqueles que sofrem. Aliás, uma das características, aproveitando que estamos no jejum do Daniel, uma das características do Espírito Santo, uma qualidade de Deus ao amor ao próximo. Essa equipe que você observa aqui, são aqueles que fazem parte do trabalho dos Anjos da Madrugada. São os colaboradores, os componentes desse trabalho. Aliás, nós estamos diante do banquete que eles prepararam para entregar nesta noite àqueles que são carentes e necessitados. Nós vamos passar novamente, porque aqui desse lado, já temos a fila das pessoas que todas as terças são assistidas por esse trabalho social da Universal. Vai até lá a ponta, olha. Esse trabalho tem sido, sem dúvida alguma, importante. E nós convidamos você a nos ajudar, tanto com o alimento, caso você queira também, com a sua ajuda financeira. E se a senhora e o senhor quiser ser um dos voluntários, você também pode fazer parte. Aqui em Sorocaba, esse trabalho tem sido realizado todas as terças. Como estamos aqui embaixo de um viaduto, nós atendemos aqueles que sofrem e precisam de atenção com esse trabalho voluntário. É muito importante porque mata a fome de muita gente que está precisando, né? Que não tem, assim, uma alimentação fixa, não tem lugar para ficar, né? Também não tem família, que não é meu caso, não tem mãe, não tem pai mais. Já há três anos que eu perdi os dois. A alimentação está de parabéns. Nos últimos três meses tem garantido o jantar nas terças-feiras e isso daqui que eu pego lá em cima eu guardo para amanhã. Porque o trabalho, o dinheiro não é grande coisa, a gente tem que economizar o dinheiro do almoço também para poder tomar o café. Está sendo bastante ajuda para mim porque até agora estou esperando para aposentar e não consegui dizer que isso aqui é uma ajuda boa para nós. A importância desse projeto do Universal é tirar os moradores de rua da rua, dar uma alimentação sadia para eles e uma alimentação espiritual para eles, para que futuramente eles saiam da rua. Preparamos aqui, como você observa, aqui está a carne, até a sobremesa tem, né? Está aqui a sobremesa, está aqui a carne, tem aqui o macarrão, enfim. Preparamos todo esse banquete para atender a necessidade daqueles que estão aqui, sem dúvida alguma, precisando de atenção, precisando de cuidados. E nós convidamos você a ser um patrocinador desse trabalho ou um voluntário do trabalho dos Anjos da Noite. Tchau. 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 Tchau.